Será que é possível você ter queda de cabelo depois da cirurgia? Bom, o que eu tenho a passar para vocês na minha experiência é que nenhuma medicação e nenhum procedimento cirúrgico ele causa queda de cabelo. O que acontece é que alguns pacientes têm uma ansiedade num nível muito elevado, no pré-operatório, às vezes no pós-operatório, e isso pode desencadear uma queda de cabelo, sim, por ansiedade. Aqui a gente está vendo o batimento cardíaco do paciente, a oxigenação do paciente, a pressão arterial. Espero ter ajudado vocês a tirarem algumas dúvidas. A cirurgia plástica é um procedimento seguro, quando realizado por equipes experientes como a nossa, podem ficar tranquilos e o nosso objetivo é ajudar vocês a ter mais felicidade e qualidade de vida. Tchau, tchau.